Sexo matinal pra deixar nosso dia em chão Meu café da manhã, seu corpo novo na minha cama Minha camisa de time, gostou de ser teu pijama E vira look pra você fazer vídeos de dança Acordamos cedo, revelamos segredos Abrimos aquele aplicativo, dublamos Fizemos dueto, tu me estica de um jeito Com piscicada perto, ela me provoca Menos assim, dá fode no pelo, deita aqui Esse tempo chuvoso, é de creme Sexo e o filme, Prime Video, Telecine Globoplay, Genie, Netflame Nossos corpos esquem Embaixo do edredom Outra vez ignoramos a televisão Prazer te receber na minha casa A foda certa com a pessoa errada Você gosta que eu te mude e te dotar Depois que gozamos Cigarrem de palha Sexy Essa tatuagem no corpo te deixa tão sexy Quando o Nodo fica junto acabam os estresse Os problemas eles desaparecem E você Flutuar Nós dois ficamos tão leve Não sei se você sabe Mas a gente sabe Nossa vibe Conto querendo ou não Virei uma cena Desse filme da sua vida Se veio pra laranja Vai ter que ir pra Jotinha Aproveita, leva biquíni Pra tu ficar na piscina Se quiser, leva uma amiga Faz melhor mais cinco amigas Cê sabe bem que eu não moro sozinho Eu tenho que deixar forte escrito Sente abrir a maresia Essa vez como é lindo Dá pra não ficar à vontade Com o que tem dentro da barra Do meu jardim olho pro céu E vejo as estrelas Te proponho uma cesta dentro da segunda-feira E que tal um banho de espuma dentro da minha banheira É que o clima quando é frio Só me faz pensar besteira Prazer te receber na minha casa A foda certa com a pessoa errada Você gosta que eu te mudo e te dotar Depois que gozamos Cigarro de palha Sexy 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 Sexy